Bem amigos, eu sou o professor de Geografia, meu nome é Marcos e hoje falaremos um pouco sobre impactos ambientais nas reservas vegetais do Brasil. Começando pelo mangue, que é aquele litoral argiloso. Por exemplo, as cidades não param de crescer. Há uma velocidade acelerada. Em consequência disso, não resta espaço para construir as casas. Consequência, a população começa a fazer uma expansão para a área do litoral, para a área do mangue. Com isso, esse ambiente começa a ser degradado, começa a ser devastado. O que você não pode esquecer? O mangue é uma área de preservação permanente. Por ser um berçário de espécie. Além da expansão urbana, os vazamentos de petróleo são comuns também nessa região do mangue. Em função dos navios petroleiros, em função dos oleodutos, em função da exploração de petróleo offshore, abaixo do nível do mar. Pintou o vazamento, o mangue é uma das áreas agredidas. E se não houver uma força-tarefa, com grande vontade, de tentar impedir a chegada dessa mancha de óleo, lógico, a fauna desta região vai perecer. Esgotos in natura. Cidades grandes, já não tem mais como tratar seu esgoto, nem onde despejar, acaba despejando diretamente no mangue. O que torna esta reserva também comprometida. Pesca e caça predatórias. O próprio pessoal que vive no mangue, vive da caça de caranguejo ali, pega o caranguejo, já leva na praia para vender. O que precisa? Ele ser conscientizado, ser ensinado, de que se ele continuar pescando e caçando sem nenhum tipo de manejo, vai acabar. Ele vai ficar sem emprego, vai ficar sem caranguejo para pescar. Então, se houvesse, por parte do Estado, por parte do município dessa região, o cuidado de ensinar esses pescadores, de ensinar esses caçadores, para prover a geração futura desses caranguejos ou desses camarões, ele teria emprego para toda a vida. Ele teria peixinho, camarãozinho, caranguejinho para pescar. Sempre! Aprofundamento de calado. Gente, calado é profundidade. A maior parte do litoral brasileiro apresenta um calado baixo para grandes embarcações. E com isso, há necessidade de aprofundar o calado. Cerca de 2 a 3 metros para receber grandes embarcações, para elas atracarem perto do litoral. Se for feito isso aqui, o mangue vai sentir esse aprofundamento lógico que vai sentir. Estas árvores do mangue, geralmente alóficas, elas são invadidas já pela maré de água salgada. Imagina aprofundando essa área. O mangue deixa de existir. E agora, segundo a última MP dos portos, já existe uma autorização para se construir portos, inclusive nas áreas de mangue, e aprofundar o calado. As consequências desse tipo de devastação, desse tipo de desequilíbrio, a perda de biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora. Diminuição da fauna, principalmente aquela que sustenta os pescadores que vivem à beira-mar. Essa população ribeirinha litorânea, chamada aqui em São Paulo de Caixaras. O litoral setentrional é onde o mangue se apresenta mais largo, mais extenso, principalmente na foz do Rio Amazonas. O Rio Amazonas deposita aqui nesta área grande quantidade de sedimentos terrígenos e orgânicos, formando um mangue mais extenso, que, por sua vez, é mais belo, evidentemente. E é nesta área de mangue extenso que ocorre o fenômeno das pororocas, que é o encontro da água do mar com a água do Rio Amazonas na época das marés altas. As pororocas poderiam até ser utilizadas como uma fonte de energia alternativa. Pense nisso. Obrigado. Por hoje é só.